A CIDADE NO BRASIL 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 Uauuuu!!! Estrela no fim de semana. Estava ligado na minha cara. A minha cara não tava ligada em nada. Mas aí tu me senta do xixi. Até mais rápido. O que mais rápido? A minha cara não me sentou. 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 Caralho! Caralho! Após a interceptação, contato, ataque 10 guardas, primeira defesa Estamos dentro dos dois minutos finais Resta um minuto e cinquenta Bora a defesa Bora a defesa Vamos, vamos Vai tempo, vai Vai lindo Bora defesa, montei, montei Bateu, vai ele Vai, querido, é o final, querido Isso, defesa Vai, vai Foi uma Aqui, aqui Basta Bora, bora, bora É esse outro Acordo Aqui ��here Só que eu não quero vocês parando para esperar uma possível futebol, tá? Então, cara, vamos lá, drop o pau. Fora, defesa! Fora! 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 Caimaltes! Time de ataque! Vai descer 19 minutos, 5 de 6 rodadas! Descida! Fora, rapaz! Vai, pôs! Aêêêêêêêê! Dezenove e 36 rodado. 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 3, 4, 1 Vamos lá! Vamos lá, Carneirinho! Fora! Boa tatá! Boa tatá! Boa tatá! ! Vamos, Juliana! Contrato, defesa, dez jardas, primeira decisão. Qual o número, senhor? Vamos, Juliana! Vamos, Juliana! Vamos, Juliana! Boa, Juliana! Boa, Juliana! Boa, Juliana! Vai, Dani! Vai, Dani! Mais uma! Deceptação da Linda! Açaí! Açaí! Vamos! Açaí! Fiz galera! É meio, vai! A Peri passa a bola ai! Deixa eu passar! Fiz sério galera! Vai, vai, vai! Aperta isso! Vai, vai! Vai, vai! Aperta isso! Aperta isso! Aperta isso! Aperta isso! Vai! Vai! Vamos! 59! Bora, sai! Vamos, defesa! Vamos! 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 Vamos, rapinha, vamos! Vamos! É nossa! Vamos! 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 Contato! Número 52, defesa! Ei, Chardas! Calma! Fala, vocês! Fala, fala! Fala, fala! 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 Número 85 é Vasquez, perda da descida. Vai, Caetoula, caralho! Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol, perda de descida, segunda descida, ataque. Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol. Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol. Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol. Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol. Antidesportiva nº 69 do ataque, metade da distância do gol. . 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 da hora! Muito linda! Está em volta! Está em volta! Está em volta da Malkyria, testando 18 segundos! Pega para a bolsa! Pega para a bolsa! Vai em volta! Vai em volta! Vai em volta! Vai em volta! Time de ataque! Estando 11 segundos! Time de ataque! Não possui mais time-off! Não tem porte! Aqui, aqui! Boa! 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 Tivemos duas faltas na jogada. O contato com o ataque e o contato com a defesa. A finalidade de 187 e de repente a descida. O relógio está zerado. Essa é a última jogada na partida. Boa! Boa! Defesa! Boa! 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 Final de partida! Boa! 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 Obrigado.